Oi, meu nome é Erika, eu sou da Orquídea Zizia. Hoje eu vou falar sobre o Sirtopódium. Sirtopódium é uma orquídea nativa, nossa, de cerrado, e é uma planta que ela gosta de bastante umidade, é terrestre, né? Mas é terrestre, mas ela não gosta daquele substrato muito pesado, encharcado. Então o substrato tem que ser leve. O ideal é você plantar ela, então, só na casca de pinos, não na terra, tá? E ela é uma planta bem rigorosa, gosta de umidade, e como ela está plantada mais nesse tipo de substrato, que é casca de pinos, então você vai ter que regar mais vezes ela, tá? E agora ela está crescendo, olha só que bonita, né? Ela está brotando, ela não terminou de brotar ainda, ela está em um local mais sombreado, por isso que tem um pouco de estiolamento, mas olha só que bonita. Ela está se formando e depois que ela amadurecer, esse bulbo, ela ainda não terminou de amadurecer, né? Que você vê que ela ainda está brotando aqui em cima. Então quando ela parar de brotar e amadurecer, aí desse bulbo aqui na parte de baixo aparece a nova haste floral dela, aí vem a flor dela. É uma planta que não gosta do frio, se a sua região é fria, é fria que eu falo, é menos de 10 graus, né? Ou de geada, então essa planta não serve para essas regiões. Ela gosta de muito calor, tá? Esse é o Cirtopodium undersone, dá uma flor amarela muito bonita. Para quem gosta de orquídea terrestre. E o adubo ideal para ela é o bocacho, para as orquídeas terrestres, né? Como eu havia falado, o adubo ideal é o bocacho. Aí também você coloca o que entra na ponta dos seus dedos assim, aí você coloca assim no canto do vaso, tá? Todo mês fazendo isso é o suficiente para ela. Mas se você quiser complementar com o adubo foliar, ela vai agradecer bastante. Cirtopodium. Todas as orquídeas que você vê aqui, você encontra no nosso site. E esses produtos também disponíveis no nosso site. Esse que está na descrição aqui embaixo. www.orquidecia.com.br Ou pelo WhatsApp e no nosso telefone. www.orquidecia.com.br